Fala aí galera, sejam bem-vindos ao canal Will Lose Gameplay, estamos aqui para dar continuidade a nossa série de Dragon Ball Z Kakarot. No último vídeo, nós vimos aí o finalzinho do treino do Gohan e do Goku para a chegada do Vegeta e do Nappa. E finalmente chegou o dia, eles já chegaram na Terra e agora a gente tem que ir lá correndo com o Sr. Piccolo para poder comentar do gigantesco Ki que a gente pressentiu. Beleza? Estamos aqui continuando o modo história do jogo e eu vou pedir para você não esquecer de deixar o seu like e também de compartilhar esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a descer a tela e clicar no botão inscrever-se. Clica também no sininho para poder ativar as notificações para você poder ser avisado de quando eu postar um vídeo novo aqui no canal. Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá falar com o Sr. Piccolo. Com certeza ele já sentiu já o Cosmo do Vegeta. O Cosmo não, o Ki do Vegeta e do Nappa. Estou confundindo o Cosmo com o Ki. Beleza, eles estão indo direto lá. Chegou o Kuririn. Goku também está indo direto para o campo de batalha. Beleza? Ele já foi revivido pelas esferas do dragão. E agora, beleza? Agora ele está voltando pelo caminho da serpente. Eu não sei se a gente vai fazer esse trajeto do caminho da serpente. Eu ia achar legal para um jogo de RPG a gente fazer, mas vamos ver como é que vai ser. Ó, chegaram aí Vegeta e Nappa. Que você está esperando o Ki sem tentar usar a maquininha. O que o Namekian está fazendo aqui? Namekian? Oh, eu entendo. O nomekian está falando aí da raça do Piccolo. O Piccolo ainda não tem muita noção do que é ser um Namekuseidin. Ele só sabe quem era o Piccolo, Daimao e tudo mais. Eles estão pedindo aí as esferas do dragão. Eles sabem que os Namekuseidins são difíceis de enfrentar. Destrução. E se eu sou uma flutuante, então tenta me assustar. Muito bem. Vamos ver o que os Namekuseidins e seus pequenos amigos são capazes de. Parece que você e eu estão pensando a mesma coisa, Vegeta. Puxou uma cápsula. Ah, sim, o Cyberman. Oh, não apareceu ainda o Yantia, não apareceu. Não apareceu o Ten Shin Han também. O Khaos. Oh, foi só falar neles que chegaram. Oh, o Yantia aí. Ih, Cyberman e Yantia. A gente já sabe no que vai dar, né? Yantia? Você quer dizer a pessoa que o Poir estava falando? Sim, você quer saber, você é o Khaosu do Goku. Ah, eu acho que ele é um Khaosu do Goku. É, ele é tipo um Mini Goku. Hum, bom de te conhecer. Meu nome é Gohan. É isso aí. Um pouco mais pipsquees que vêm para nós. Tô fazendo uma apresentação. Relaxa, vamos fazer isso rápido. Gohan, isso é isso. Conte-lhes o que você pode fazer. Certo. Conte-me em dois. Eu fiz minha grande quantidade de treinamento. Faça-lhes sofrer, Cyberman. Gohan, deixa eu ir. Toma, Mazenco, em cima dos dois. Que coisa linda. Toma mais um Mazenco aí. Não morreu, cara? Acho que foi, hein? Agora foi. Você que estava me batendo aí. Ah, eu não posso... Eu não tenho o Tenshinhan como assistência. Pior que a gente tem que ficar de olho também na vida do Tenshinhan, né? Estão teletransportando demais já para o meu gosto. Toma, menos um. Perseguiu. Chutou. Larga o Mazenco na cara dele, meu filhão. Eita, deu um frame drop aqui. Deu uma queda de FPS aqui, maluca. Toma, finaliza. Mazenco na fuça. Levantei poeira pra caraca. Quem é o próximo? Só vem. Acho que é o Yantia. O Yantia vai tomar a frente, hein? Eu vou mostrar que eu não estou brincando. Vamos lá, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Os cunhos ucranianais, melhor dê-lhes a ajuda. Verdei. Verdei. Acabem com eles. Ó, vai ser o momento da explosão agora. Jogou um, beleza. Derrubou um. Acho que ele vai dar as costas pra ele, né? Os monstros não eram tão difíceis como você pensou que eles eram. Eu vou acabar com ele sozinho. Cuidado, hein, Yantia. Ih, acabou. Tchau. Bum. Cena clássica, clássica, clássica. O Yantia ali, ó. Derrotado, caído no chão. Yantia! O que? Ela está gritando. Eu acredito que é hora de terminar esse pequeno jogo. Eu acho que é o Kuririn, Kuririn que derruba todos eles de uma vez só. Qual quer morrer depois? O Kuririn, ele mostra uma técnica diferente aí, que é o Kamehameha de dispersão, que é chamado no Xenoverse. Eita, Napa. Amcha! Isso é poderoso? Ah, eu estou sem ki, pô. Eu sempre devo explicar isso para o Poirin Fulma. Eita, Napa! Eita, Napa! Eita, Napa! Eita, Napa! Eita, Napa! Nossa, a mãe mandei ele um mazenco ali. Opa, é bom que... Eita, eita, eita! Sai, sai, sai! Moleque! Nossa, pegou em cheio! Minha vida! Minha vida, cara! Vou ter que usar, vou ter que usar, vou ter que usar, vou ter que usar alguma, uma, uma, uma bebidinha aqui para poder aumentar minha vida, porque senão... Defender o mazenco, manda o mazenco, manda o mazenco! Boa, fiquei fora da área do golpe... Moleque, esse Napa aqui, hein? Tô eu e o... Boa! Quebrei a defesa dele, manda o mazenco lá, gohan! Maneiro! Primeira vez que a gente vê a animação do mazenco! Ah, ele não derrubou totalmente, beleza? Acho que é só quando vai finalizar o inimigo que dá alguma animaçãozinha. Interessante! Isso é um verdadeiro dano! Você melhor que se espalhe seu cabelo, adiante! Só vê, hein, Napa! Eita! Eita! Arrancou o braço do maluco fora! Mano, se ele faz isso com um soco... E o caos? O caos vai explodir? O braço do Tenshinhan, cara! O braço do Tenshinhan foi pra Kukuya! Outra cena clássica também, o caos se explodindo... Vai dar dano pra caraca no Napa, mas ainda não vai ser o suficiente pra derrotar o cara. É bom, ele falou que não deu dano, não. Mano, sem um braço, tu tomou um soco no pulso e perdeu o braço, cara. Que isso? Eu não lembrava disso no clássico. Concentrou energia e mandou pra cima. Tá destruindo a armadura dele já? Isso, isso não pode ser... Ih, não fez nada. Menos um. Isso, isso deve ser algum tipo de maluco! Onde você está, Goku? Ih, já começou a... A se render, já. Goku? Humor-me. Você não vai acontecer de falar sobre o Kakarota, não é? Aí já tá desconfiando que é o Kakarota, né? Sim. Então, o que é para você? Ah, fica gritando aí, né, no... Fica gritando no nome do cara aí, pedindo ajuda e não quer que o cara pergunte. Ele mal deu conta de um fracote como o Hadid. Eu quero ver como é que vai ser a luta do Goku contra o Vegeta, cara. Vai ser legal se a gente puder controlar de algum jeito lá, quando tiver aquela disputa do Kamehameha com o Kaioken contra o Galick Gun. É, não chegou ainda, né? Demoraram muito para poder reviver, para poder acabar o treinamento. E aí, eu acho que nós temos que esperar por ele, não é? Três horas é tudo que ele consegue, e não um segundo mais. Três horas? Ah, não tem problema em esperar por aí. Fala-se, eu vou ter um pouco de divertido. Nappa, você não me ouviu? Essa animação não ficou legal, não, pô. Desculpa, Vegeta. Pera, acho que eu fui um pouco de divertido. O Big O que está ficando em seus braços. É no menorzinho que precisamos ficar de olho, tenho certeza. Se o Nappa, que é grandão ali, já deu um trabalho... Imagina o Vegeta. Imagina se eles fossem enfrentar o Vegeta no mano a mano, tipo... Kuririn, Piccolo, moleque. É porque eles esperaram aí o Goku chegar. Beleza, fale com todos. Eu tenho que conversar aqui com o Piccolo. Goku, onde você está? Esses caras meiam de negócio. Eles pretendem destruir o planeta. Você deve sair daqui, as coisas começam a ficar aqui. O que você quer dizer? O Kami-sama também morre. Adeus para as esferas do dragão. Eu não preciso da sua simpatia. Só se acima esse mundo. O Pico durão, né? O Pico durão, né? Legal que o Pico, ele também foi crescendo. Quase três horas passaram. Beleza. Legal que o Pico, ele foi crescendo. Ele foi, tipo, amadurecendo pra caraca. Dentro do... Dentro do jogo, né? Dentro do anime. Então, vambora. Vamos continuar aqui. Continuar esperando o corpo. Vamos continuar o modo história. O jogo deu a oportunidade pra gente, né? Explorar um pouco o mapa. Deixaram o corpo do Yantia e do Tenshinhan largados lá. O corpo do Yantia e do Tenshinhan largado lá. Uau! Você está certo, é enorme! E o Pico não tem que ter tão muita energia. Cacauro. Onde? Pichita! Estão esses punks dizendo a verdade? Vamos ver, ó. Nível de poder, cinco mil. Não, não é. Você perdeu, mas você está quebrado. Cripe e matem o Reprapp. Eles podem ser uma verdadeira dor. Agora eles já começaram a ficar preocupados, né? Com eles, eu tenho um melhor olho. O planeta do Namikian deveria ter mais poder de Dragon Balls. Muito bem, você não entende? Se o Kakarot... Hã? Vem daqui, Sr. Piccolo! Se você morrer, nós definitivamente perderá o Kami e os Dragon Balls. Hã. Um rato como você não pode cuidar de um homem. Não pode cuidar de um homem, hã? Esse garoto aqui é um verdadeiro direito. Só vem, só vem, Nappa. Não pode cuidar de um homem. Eu vou encontrar meu pai algumas vezes. Vem lá, você vai ser bravo, então eu vou te dar. Vem lá, vocês estão todos mortos. Vem lá. Já estou zoado, já. Não! Agora eu vou morrer! Vem lá. 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 Quebra-braço é o nome do golpe. Tempestade Sônica. Carregar o meu Ki. Tempestade Flamejante. Tentou mandar um quebra-braço ali. Eita, tentou de novo. Ah, acho que ele ligou a tensão dele. Quebra-braço! 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 Vou aproveitar agora. Tentar ligar o meu tensão também. Toma o Mazenco aí na tua fuça. Nossa, quebrei a... Quebrei a defesa dele. Olha a quantidade de dano que o Gohan tá dando. Toma o Mazenco bonito. Ah, foi antes de acabar o meu... Nossa, ele ativou de novo. Eita! Toma o Mazenco queima a roupa aí. Um pouco! Ah, tem que tentar conseguir... Ai, 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 ai... Toma mais um, pegou, boa! Consegui derrotar Fiquei com o rank em A Ih, lá vem o cara Vai vir com tudo Eita Olha o Piccolo Piccolo correu pra cima Outra cena Clássica do Dragon Ball Piccolo tomando todo o golpe Moleque, isso aí ia doer Olha o Piccolo ali Levou o dano todo Ficou em pé, bonitão Fiquei com o total de A Rank em A Nesse capítulo aqui Olha o Piccolo, isso deu mal Eu lembro que era muito chato, muito enjoativo Vou ficar escutando o Gohan Gritando o nome do Piccolo toda hora Escutar o Gohan chorando era muito chato No anime, cara Alguns minutos antes Infelizmente a gente não vai controlar o Goku Passando pelo caminho da serpente Esse aqui é o ruim O Kami-sama tá esperando aí o Goku chegar Chegou, beleza Vai mandar o teletransporte E agora ele vai ter que ir voando Full pistola Até lá onde tá sendo a luta dos Contra os Saiyajins Já foi Senhor Popo Líder da Comunidade dos Deuses Nessa comunidade você pode ativar habilidades da comunidade que afetam os itens de ganhos em batalha Beleza Aqui a gente pode Aqui eu posso colocar até mesmo Kami-sama se eu quiser Queria colocar Cadê? Cadê mais um aqui? Bota aqui do lado Deve ativar alguma coisa, né? Um guardião e seu servente Boa Tinham outros aqui pra poder ativar Ah, eu posso trocar esse aqui agora, ó E eu posso colocar aqui nessa comunidade também Já que eles são do mesmo E é que eles são do mesmo Da mesma lore aí Colocar aqui os Guerreiros Z que estão faltando Deixa eu ver Bom, o Poal não é considerado o Guerreiro Z Posso colocar ele aqui na Na parte da comida A comunidade da comida Só vem Colocou, boa O Poal não é? O Poal não saiu voando, não? Chamou a nuvem voadora? Já era pra ter aprendido a voar, hein, Goku Goku contra Vegeta, cara Beleza, agora a gente vai conseguir controlar o Goku Beleza, vamos vir aqui Bom, galera Eu vou estar finalizando o vídeo por aqui Porque a luta do Goku contra o Vegeta Também é outra parte clássica Daí que a gente gosta sempre de assistir E eu vou estar deixando para o próximo vídeo Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu curtir Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais E se você ainda não é inscrito aqui no canal Eu te convido a descer a tela e clicar no botão Inscrever-se Clica também no sininho Para poder ativar as notificações Para você poder ser avisado De quando eu postar um vídeo novo Aqui no canal Beleza? Eu vou ficando por aqui Dê uma olhada aí na descrição do vídeo Porque vão ter o link das redes sociais do canal O link do nosso blog A Toca do Loser E também o link do nosso grupo Lá no Discord Beleza? Valeu, falou e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri